Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso de um desaparecimento de um menino que ocorreu na Irlanda, já faz alguns anos que esse caso aconteceu. É um dos maiores mistérios da Irlanda, porque até os dias de hoje esse caso não teve um fim, não teve uma conclusão. Então se você gosta de um vídeo que tenha como tema um desaparecimento, um mistério e ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever. Deixa o like, deixa o curtir, que isso ajuda muito, ajuda muito também o canal a estar crescendo cada vez mais. E também ativa o sininho de notificações pra receber todas as notificações aqui do canal. Então bora, vem comigo. E hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como o desaparecimento de Philip Kearns. Philip Kearns nasceu no dia 1º de setembro de 1973. Ele cresceu em Ballyron, um subúrbio localizado em Hatchfarnham, em Dublin, na Irlanda. No dia 23 de outubro de 1986, o menino estava com 13 anos e frequentava a escola Colestiana. Como de costume, o menino seguia a sua rotina de frequentar a escola na parte da manhã e também na parte da tarde. Naquele dia não foi diferente. Ele retornou da escola mais ou menos meio de 45 por aí. Ele foi pra casa, ele almoçou, estava tudo bem, tudo tranquilo. Até que ele saiu de casa a uma e meia para ir novamente para a escola. Mas algo aconteceu no meio do caminho que até hoje permanece um mistério. Nós concluímos que o menino sempre fazia o seu trajeto da casa até sua escola a pé. Então provavelmente ele também estava sozinho naquele dia e algo aconteceu. Como o menino não retornou para casa naquele dia, os pais obtiveram a informação de que ele ao menos frequentou a escola na parte da tarde. Então todos ficaram muito preocupados pensando que o pior ocorreu. Então uma série de buscas foram iniciadas pela região com a ajuda da polícia, vários voluntários também. E com a ajuda, é claro, dos familiares do Philip em busca de qualquer pista, qualquer informação sobre o menino. A família tem a ideia de que provavelmente o Philip foi sequestrado por alguém que ele conhecia. E também na escola rolou-se alguns rumores de que provavelmente o Philip foi atraído com doces ou algo do tipo por um homem mau. Mas ninguém sabia nenhuma informação nem nada. Muitos oficiais participaram da busca e as buscas pelo o menino foram em grande escala. Até mesmo eles investigaram florestas, riachos, montanhas, qualquer lugar para ver se encontravam alguma pista do Philip. Até mesmo alguns clarividentes foram chamados para ver se eles tinham alguma resposta, se eles podiam ajudar em algo. Mas infelizmente não tiveram nenhuma pista nem nada do menino. Até mesmo os seus colegas de escola foram entrevistados pela polícia para ver se algum deles sabia alguma informação, tinha alguma pista ou algo do tipo. Mas infelizmente não obtiveram nenhuma explicação, nenhuma pista nem nada. Seis dias após o desaparecimento do Philip, a sua mochila escolar foi localizado por duas meninas em um beco perto da sua casa. O beco está localizado a apenas um quilômetro da escola que o Philip estudava. O que é estranho é que aquele beco foi revistado em dias anteriores, mas a mochila não estava lá. Então provavelmente alguém que está envolvido no desaparecimento do menino, ou até mesmo o próprio sequestrador, colocou a mochila lá. Dentro da mochila estavam alguns materiais do Philip, como livros, também alguns estojos, todos os materiais escolares que o menino utilizava. Mas também nós temos alguns itens, como alguns livros que estão faltando. Infelizmente nenhuma pista importante foi encontrada na mochila até os dias de hoje, mas ela permanece trancada dentro de um cofre. Durante os anos, mais de 400 avistamentos do suposto Philip foram avisados para a polícia entre os Estados Unidos, Austrália, o Reino Unido. Teve um que foi um dos mais importantes, que falaram que viram o menino em Manchester, na Inglaterra. Então a polícia foi atrás, investigou essa informação, mas infelizmente não era o Philip e também não tinha nenhuma ligação com o caso do menino. Durante os anos, várias teorias foram relatadas pela mídia. A maioria dessas teorias foram descartadas pelos investigadores do caso. Dentre essas teorias estão a morte acidental, ou até mesmo que o Philip foi levado por algum pedófilo, ou para participar de algum ritual. Durante os anos, muitas buscas pelo menino continuaram na região, em vários locais, em vários terrenos. Até mesmo teve momentos em que a mídia nem sabia que os investigadores estavam fazendo novas buscas, mas infelizmente, durante vários anos, eles não encontraram nada. Em 2006, que marcou o aniversário de 20 anos de desaparecimento do menino, a família dele foi à mídia novamente, implorou a população, porque quem tivesse qualquer informação se dirija o mais rápido possível e fale com algum policial. Eles dizem que não perderam as esperanças de encontrar um menino ainda vivo. Em maio de 2009, uma propriedade privada arborizada no sul de Dublin foi revistada por investigadores. Em 6 de maio, a vegetação foi removida. Equipamentos especializados foram usados na tentativa de detectar alguma evidência. Uma segunda busca foi realizada a cerca de 50 metros de distância, no final daquele mês. Uma idosa de Dublin disse à polícia que Philip foi assassinado e enterrado em ambos os locais, que foram investigados pela polícia. Ela disse que um homem com quem ela namorou há algum tempo confessou ter matado o menino. Infelizmente, as investigações não levaram a lugar nenhum. O homem que essa idosa acusou agora é um aposentado que vive em Hatchfarnham, mas não pode ser acusado devido à falta de provas. Em maio de 2016, uma mulher contatou a polícia e disse que suspeitava do ex-apresentador de uma rádio e, mais tarde, acusado de ser um pedófilo, Eamon Koch, de ter matado o Philip. Essa mulher alegou que o Koch havia assassinado o Philip no estúdio da rádio no dia do seu desaparecimento, tendo atraído o menino para o local. A polícia questionou o Koch e foi relatado que ele confirmou alguns desses detalhes alegados pela mulher, mas não admitiu que cometeu o crime e, muito menos, revelou a localização do corpo do Philip. Ele estava sofrendo de demência na época e muitos não acreditam que suas declarações fossem confiáveis e verdadeiras. Koch foi condenado por crimes que cometeu, na década de 70, o estupro e também a agressão sexual de meninas menores de idade, mas morreu em junho de 2016 sem dar mais informações sobre o caso. Em agosto de 2016, a polícia revelou que as evidências de DNA encontradas na mochila do Philip não pertenciam ao Koch, mas, mesmo assim, ele não foi descartado um suspeito do caso. Segundo um ex-detetive, o principal suspeito do desaparecimento do menino Philip morava na região e conhecia muito bem a área. O ex-detetive também falou que acredita que o sequestrador conhecia o Philip e que não foi um ataque ao acaso. Ele também disse que não acredita que o Philip programou esse desaparecimento. Surgiu algumas teorias de que, provavelmente, o Philip saiu por conta própria de casa, mas, segundo esse detetive, isso não é uma hipótese e também não faz nenhum sentido ele querer sair de casa, já que ele não tinha nenhum problema. A irmã mais velha de Philip, a Mary, afirmou que a família tem sido atormentada por telefonemas horríveis de pessoas que afirmam ter levado o menino. Em um documentário sobre o caso, ela pediu à população que, se alguém tiver qualquer informação sobre o desaparecimento do seu irmão, que diga o mais rápido possível. Então, as teorias que nós temos sobre esse caso, a primeira é uma que a polícia não acredita e que, provavelmente, não aconteceu, mas a mídia trouxe algumas informações de que ocorreu uma possível, um acidente, uma morte acidental, e que, provavelmente, o Philip, ele foi atropelado naquele dia, o motorista não prestou socorro ao menino, o menino faleceu, então, e ele se desfez do corpo e, após alguns dias depois de a mídia divulgar muito sobre o desaparecimento do menino, esse motorista se arrependeu e deixou no local próximo apenas à mochila do menino, que foi encontrado num beco. Mas essa teoria provavelmente não aconteceu, é apenas uma teoria mesmo, não tem nenhuma evidência forte que mostre que ocorreu um acidente ou algo do tipo. Já a teoria mais forte nesse caso é que, provavelmente, ele foi sequestrado por alguém que tinha más intenções e que, após o sequestro, provavelmente, ele foi morto pelo seu sequestrador, mas até hoje não encontraram o corpo do menino e também nenhuma evidência de algum possível local que esteja. Falam muito sobre que algum pedófilo sequestrou o menino ou até mesmo que alguém que queria fazer um ritual utilizou o menino. Já a outra teoria que também a polícia não confia muito é que o Philip desapareceu por conta própria, como eu falei pra vocês, ele não tinha nenhum problema com a família, então não faria muito sentido ele desaparecer por conta. O desaparecimento de Philip afetou todo o país na época. O caso foi particularmente incomum porque aconteceu no início da tarde e levou os pais a temerem pela segurança de seus filhos, mesmo em plena luz do dia. O pai de Philip, o Phil, morreu em 6 de julho de 2014. Então, gente, hoje eu trouxe esse caso pra vocês. Como eu falei, é um caso muito famoso na Irlanda, o pessoal conhece muito por lá. É um mistério no país, porque até hoje, mesmo sendo um caso de 86, a gente não tem muitas pistas nem muitas informações sobre o que aconteceu com o Philip, mas a teoria mais forte nesse caso, como eu falei pra vocês, é que provavelmente ele foi sequestrado por alguém, que até hoje não sabemos quem foi, e depois, provavelmente, o sequestrador matou o menino. Então, se você conhece algum caso de desaparecimento, que queira que eu comente aqui no canal, pode ser de algum país diferente, saindo um pouco dos Estados Unidos, já que eu trago bastante casos aqui pra vocês de lá. Então, pode ser de algum outro país, que vocês queiram que eu comente, pode deixar nos comentários, que em breve eu faço um vídeo aqui pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem. E até o próximo. E até o próximo.